Música Meu nome é Caio, sou presidente do Grêmio da Escola Conde de Linhares, que fica aqui do lado. Hoje completa, hoje é o quinto dia que nós estamos ocupando a escola. Somos completamente contra a PEC 241, contra a MP 746. Somos contra o governo corrupto, contra o governo ditador que está sendo implantado, que toma as decisões sem nenhum diálogo com os estudantes, com os jovens, que é o futuro da nossa nação. Por isso hoje a gente ocupa, porque nós entendemos que ter um teto para a saúde, educação, para a assistência social só vai fazer mal para todos os estudantes, para a sociedade em geral. Eu sou Jefferson, aluno terceiro ano do curso técnico de informática que a nossa escola oferece. E nós estamos num fato muito decorrente, que vem afetando a nossa comunidade estudantil, assim como também a nossa comunidade colatinense, comunidade local e o nosso país de modo em geral. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que a PEC vem para limitar os gastos na saúde, na educação e na assistência social, só que se não foi o povo que roubou, por que o povo tem que pagar? E por isso nós, como estudantes inteligentes que somos, como estudantes da Escola Conde de Linhares, estamos aqui ocupando, vamos ocupar, vamos resistir, vamos permanecer o tempo que for preciso para protestar e correr atrás dos nossos direitos. Obrigado por todo mundo aí. Obrigado. 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 Obrigado.